E aí, meus loucões e loucôs, meus dois de Brasil, tudo bem com você? Tudo bem com vocês? Quem é esse aqui? Ele não tá me reconhecendo. Corticou bem. E aí, senhorito? Tem aquilo nesse canal, né, cara? Você tá muito sério. Muito sério. E quem viu o dente do gaió nesse vídeo e não deixar o like, são quantos anos de azar, mamãe? Sete anos de azar. Então bora tirar essa cara feia e dar um sorrisão. Sete anos de azar pra quem viu o dente do gaió e não deixar o like. Ataca, mamãe. Murkel, pegou. Pegou. Tanto esforço pra ele mostrar o dente num assopro. Assopra pra mim pra ver se tem graça também. É a menor graça. Eu sabia que hoje ele veio conhecer mais um amigo. Mais de um amigo? Muito amigo. É? A quarentena tá rendendo várias amizades virtuais. Pra galera não comentar aqui... Ai, creio, eu já sei quem é, não precisa fazer suspense, eles ficam fazendo suspense e sempre tá no título. Eu não coloquei no título. Eu não coloquei quem ele vai conhecer no título. Isso colocou na thumb. Não vou dar esse spoiler pra vocês agora porque a gente não vai fazer esse call agora. Não vamos, carinha. Papai vai dar um pulinho no nosso vizinho aqui rapidinho. Bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, arte na parede. Bom dia, casa nova. Ai, gente, eu nem acredito que eu tô com a minha família na nossa casa nova. Ei, coisa boa. Bom, moçada, deixa eu ir ali pro meu estúdio. Pera aí, antes de ir pro meu estúdio, deixa eu pegar uma aguita. A sede. Tomo meu café de manhã, eu tomo um expressinho. Aí depois do expresso me dá uma sede. Nossa, que delícia. Eu não sei se o expresso dá sede, mas eu fico com uma sede depois que eu tomo um cafezinho. Eu fico pidadão. Percebendo, eu tô aqui, ó. E vocês estão reparando aí que a cozinha tá quase, né, ó. Já instalamos a geladeira aqui, ó lá. Já foi instalado o nosso fogão embutido lindo e maravilhoso. Mas eu não vou mostrar a cozinha agora. Vocês lembram que eu vou fazer um tour completo aqui na casa, com tudo já pronto, né. A reforma finalizada, mas ainda tem muita coisa pra acontecer. Esse tour vai demorar um pouquinho, mas quando eu fizer, vai valer a pena. Vocês vão ver essa casa pronta, linda e maravilhosa. Fiquem ansiosos pra esse tour, porque esse tour vai ser o mais completo de todos com a casa pronta. Inclusive, ó, quarto de visita aqui, ó. Ansioso pra trazer gente aqui. Eu e a Azul, a gente quer muito trazer aqui no quarto de visita. No quarto de visita não, né, pra nossa casa. Mas a gente quer muito trazer youtubers, amigos nossos, pessoas que criam conteúdo aqui pra vocês também na internet. A gente tem esse quarto justamente pra receber essa galera aqui, pra gente criar conteúdo juntos. Enfim, gente, tô muito ansioso aí pra quarentena acabar. Não vejo a hora também de estrear aqui o cenário do Eu Fico Louco. Antes do call, eu vou dar um pulinho ali no meu tio. Ele tem um amigo dele, um amigaço dele, que tem um filho que assiste o canal. E o sonho do filho dele era me conhecer, tirar uma foto comigo. E a gente vai fazer uma surpresa pra ele agora ali. Eu vou não só fazer uma surpresa de tirar uma foto, como eu vou dar um livrinho autografado. Abraços. Christian. Livrinho autografado. Vamos lá entregar o presente pra ele. Eles vieram aqui. O pretexto era dar um oi pro meu tio, mas mal ele sabe que eu vou dar um pulinho ali pra surpreender. E aí, tio? Cheguei, cheguei. Tudo joia? Hoje é o aniversário do João, filho de um amigo meu. Tá fazendo 10 anos hoje. 10 anos hoje, é. Vamos lá. Parece que ele caiu na piscina gelado. Vamos lá fazer uma surpresa? Vamos, vamos. Show. Cadê o aniversário antes? Aê. E aí, João, tudo bom? Tudo. Olha aqui, ó. Aê. Assinado até. Autografada aí pra você Agora vou colocar seu nome aqui Bom gente, livro entregue Vamos fazer agora esse tão esperado call Call É um call Gente, estou no meu futuro cenário do eu fico louco Olha só, tô amando esse papel de parede Eu tô apaixonado Eu liguei o spot de luz e vim nessa parede só pra falar pra vocês agora Pra quem ficou até agora aqui no vídeo e está curioso Cristian, com quem que vai ser o call? Você vai fazer um call com quem? Você não colocou a notícia? Eu imagino quem é, mas eu queria saber o porquê desse call Gente, seguinte A Azul conversou muito com a Amanda Domênico No período da gestação das duas Período de gestação do Javi e do Gael Elas estavam passando pelo mesmo período juntas E vocês sabem né, mãe conversa com mãe Mãe troca figurinha com mãe Acho que é o momento que as mulheres que já são muito unidas Ficam ainda mais unidas É o momento da maternidade E olha que legal Estava pensando assim Estão trocando tantas figurinhas assim de mães Fora do Youtube Por que não a gente fazer um call e trocar essa figurinha com vocês aí assistindo A gente está num momento que a gente sonha em ter outro filho Que salma a filha É vinha Quero tanto É via Ou é via Mas é aquilo também Se vier um menino não tem aquilo Ah não, vem um menino você não vai querendo Gente, não tem nada a ver Mas eu sonho com um casalzinho O Gael e a Eva Gente, vou arrepiar se isso acontecer Mas a Amanda Domênico Ela está vivendo isso E ela mostra esse diário dela no Youtube E ela está vivendo exatamente esse momento Ela tem um filho de um ano Que tem a idade do Gael E ela está esperando uma filha Ela está grávida de sete meses de uma filha já Vai ser genial esse call Que a gente já vai imaginar Eu e a Azul A gente já vai se imaginar na posição deles futuramente De como vai ser cuidar de dois Porque cuidar de um turbilhão é uma coisa Dois turbilhões pela casa É muita energia Então vamos lá Vamos passá-la Eu só liguei o spot para dar esse recado Partiu Vamos lá para cima Está tocando, está tocando E atendeu Aê A Amanda Domênico Javi, coisa linda Família linda E aí gente Como vocês estão? O Gael estava chumbado Estava demorando para acordar Ele está olhando o Javi Ele dorme bem todo dia Todo dia à tarde Ele tem dois horários de dormir Ele costuma acordar umas nove da manhã Por aí E aí ele dorme na hora do almoço Ali tipo pelo meio dia Daí dorme do meio dia até umas duas E depois ele dorme das cinco às sete Por aí Aí depois ele dorme só à noite umas onze Só que hoje como né Dorme três vezes? Não, duas 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 Chega-se a três É não, a terceira vez já é o sono da noite É o final Como que é o sono do Javi? É agitado ou não? Ele tem cara de ser bem agitadão Assim, ele dorme tipo 40 minutos Se acorda assim 220 E os dois super falantes né Essa idade começa a balbuciar O Javi tá falando alguma coisa já ou não? Faz, fala mama Eles balbuciam só né Da, 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 papapá É E aí não é tipo mamá É mamá E ele tá andando já faz quanto tempo? Quando ele fez um ano É, quando ele fez um ano ele começou assim Dizem que quando o bebê começa a andar é mais difícil de segurar né Vocês estão achando isso? O ganho quer ir pro chão mas ele não anda ainda lá Mas ele já apoia assim Já apoia ó Ele solta a mão, ele bate palma assim ó Ele solta, peça, solta O Javi não bate palma Não bate? O Javi ele bate palma acho que já desde os 8 meses por aí Só que agora ele bate palma assim ó Ele tá aí de pé aí ele tira a mão de onde ele tá apoiando E fica batendo palma porque a gente bate palma pra falar Eeeh parabéns Aí ele bate palma assim De pé O Javi no começo foi legal Esse negócio aqui ó Esse andador, você tem? Não É bem legal Esse aí de carrinho ó Se liga Ele vem aqui É o de carrinho Sabendo que vai ter outro filho Uma filha agora né Estando com o Javi pequeno assim Pensando Como que tá a cabeça de vocês? Pro segundo filho no meio de uma loucura do primeiro Ah tipo assim A gente não planejou Então veio meio assim No susto É muito engraçado Quando a gente gravou Eu não sei Vocês planejaram o Gael? Não O Gael não foi A gente não planejou Mas também a gente sabia que podia acontecer né Porque a gente tava É não se cuidou Aí acontece Mas a gente planeja ter um segundo filho Mas não agora assim Mas eu queria saber de vocês Como que veio assim No susto né É então Aí como a gente planejou Aí a gente ficou muito apavorado no início Sabe Porque eu queria ver assim Eu chorei muito Mas não por Por não querer Assim Medo de não dar conta mesmo Sabe De não dar atenção Pro Javi É porque é turbilhão dose dupla né É um segurando O outro Ele acorda ainda de madrugada Pra mamar Essa cama ela é king size Mas quando a gente tiver Um outro bebê A gente vai ter que comprar aquela Que é o super king size A gente tem duas Você sabe que o nosso quarto Tem duas camas de casal tá Uma do lado da outra Mentira Que genial Ele dorme em uma E a gente dorme na outra Daí eu não faço nada Ele é noite Eu choro pro mamar Eu vou lá Do mamar Às vezes eu fico por lá Às vezes eu volto É uma baita ideia É Eu tenho uma dúvida Uma pergunta que eu queria te fazer Como é que tá sendo essa gravidez pra você Tem muita diferença da primeira? Muita É Primeiro que assim É menos A gente não fica tão preocupado Sabe Eu acho que assim É mais tranquilo Sintomas em geral Tipo Eu enjoei muito no início Assim Passei muito mal E na dele assim Mais ou menos É muito mais tranquilo Assim Você vai fazer um ultrassol Nossa Tipo Aham Você já não fica mais com aquela preocupação De mãe de primeira viagem De ai meu Deus Mas isso e isso Ai mas eu não posso comer aquilo Não posso beber aquilo Não posso Nem assim Ai que legal A gente já sabe o que esperar Aí Pampinha Não ele já quebrou um dente E olha o outro lado Como? Durou um mês o dente Durou um mês o dente Como que ele conseguiu quebrar? Não sei A gente foi escovar um dia O dente dele tava quebrado Que loucura Que loucura E ai Esse não cresce mais Que de leite né Vai ficar sem pra sempre Fica uma janelinha né Já Se você pudesse dar uma dica pra gente Você que tá vivendo isso agora De né Que a gente pretende ter o segundo filho Que dica que você dá Pra gente que vai fazer algo planejado Que não veio no susto Que nem vocês Que que você aconselha Ah não Espera um pouco Ah não Agora é cedo Ai eu não sei Me arrependo Ah não Viva isso Que que você aconselha gente Eu engravidei quando ele tinha 6 meses Eu acho que se eu engravidasse agora Ia ser bem mais tranquilo Entendi Eu acho que ia ser uma fase muito boa Porque até nascer Ele já vai ter quase 2 A Maia tá com quanto tempo agora aí dentro Do forninho Tá 7 meses Então a gente tá num momento certo A partir de agora já é mais tranquilo né Eu acho que é muito bom Não sei Minha opinião né É loucura Porque assim eu acho que É loucura A gente é louco Tá dando tchau 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 Vamos dar tchau Anigael Fala assim ó Assim que acabar a quarentena Eles vêm aqui Pra gente brincar É Vai brincar com o Ravim Vai É muito legal juntar os dois Vamos Assim que acabar a quarentena Aproveitar que vocês estão em São Paulo também Fechou? Beijo família Deixar vocês brincando aí Se divertindo É nóis Beijo 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 Ravim Beijo 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 Tchau Ravim Tchau Tchau Ravim Olha os dentinhos dele Que coisa linda vocês dois Cheia dos dentes Não é malucão? Vamos lá Dá um tchauzinho lá pra galera Deu porra a vida Dá pra galera lá também Tchau gente Tchau perfeito Tchau 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 Ainda não vão embora não Vocês tem que deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho Porque é vídeo novo O que senhorita? Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês Eu sou o Christian Figueiredo E eu sou o Azul E eu sou o Gael E a gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na nossa vida Falou tchau e... Fui Uau 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 Viu que a Amanda falou que agora é a hora Agora é a hora do que? É Com um ano de idade ela falou que é... Acha que é melhor e também... Eu também acho Acha melhor o que? A gente tem mais um bebê Ai Ficou na cabeça dela isso agora Eu pedi uma dica pra Amanda Amanda falou isso agora ficou na sua cabeça Depois de 3 anos de idade eu não quero mais Outro bebê Ih Então tem que ser agora Gael Agora é pro Gael brincar que ele fica sozinho Não querendo brincar Com a companhia Ai Vai lá pra vovó Então que a mamãe A mamãe e o papai vão brincar no quarto